Olá pessoal, quem assiste aos vídeos do canal sabe que eu defendo a alternância entre papas conservadores e progressistas. Esses pesos e contrapesos fazem a igreja evoluir em consonância com as mudanças sociais, mas sempre permanecendo os preceitos básicos da religião católica. Carlo Maria Viganò é um representante da ala mais conservadora da igreja. Apelidado de Exterminador de Papas, ele trabalhou por mais de uma década na Cúria e no período que ele cultivou inúmeras desavenças. Viganò conseguiu desagradar pontífices ideologicamente diferentes como Bento XVI e o Papa Francisco, sendo ele um dos pivores do escândalo Vatliques. Para muitos, esse escândalo levou o Papa Bento XVI à renúncia. O religioso, ele possui profundas diferenças com o Papa Francisco, tendo solicitado em 2018 a sua renúncia. Seria o segundo Papa que o arcebispo derrubaria. Mas Francisco é muito firme e não se curvou ao tom duro de Viganò. Nesse vídeo, vamos tratar um pouco desse religioso polêmico que se apresenta na linha de frente contra o Papa Francisco. Então, vamos lá. Viganò nasceu na Itália, vindo de uma família rica. Seguiu a carreira eclesiástica, tendo sido ordenado padre em 1968. Em 1973, entrou para o corpo diplomático do Vaticano, o Papa João Paulo II, o sagro-bispo, em 1992. Durante os primeiros anos na Cúria, ele foi um religioso discreto que atuava nos bastidores. Ele ficou longe de polêmicas. Esse comportamento era bem visto pelo alto escalão da igreja e Viganò subiu na hierarquia, vindo a ser nomeado em 2009 secretário-geral da governadoria do Estado do Vaticano, onde mostrou enorme aptidão na gestão financeira. Em 2010, foi alvo da sua primeira polêmica, pois em meios anônimos o acusavam de nepotismo em favor do seu sobrinho, Carlo Maria Polivan, que trabalhava na Secretaria de Estado do Vaticano. No ano seguinte, 2011, teria escrito cartas ao Papa denunciando uma rede de corrupção na igreja. Nesse mesmo ano de 2011, Viganò teve o seu primeiro revés na carreira. Ele foi nomeado a contra gosto núncio apostólico nos Estados Unidos. Tal nomeação, ela atrapalhava os seus planos de ser presidente do Estado da Cidade do Vaticano e, por conseguinte, elevado a cardeal. O arcebispo sempre deixou claro que via essa nomeação como uma punição por ter feito denúncias que atingiam poderosos na cúria. Ele não perdoaria o Papa por tal frustração e passou a se contrapor a Bento XVI. A ida aos Estados Unidos fez Viganò se aproximar do clero conservador americano, o que molda a sua postura duravante. Em janeiro de 2012, a imprensa italiana teve ciência das cartas que Viganò havia escrito a Bento XVI e a seu secretário de Estado, Tarciso Bertone, com diversas acusações de corrupção, nepotismo e pedofilia na igreja. Nessas correspondências, ele ainda acusa Bertone de quebrar a promessa de que ele se tornaria presidente da governadoria do Estado e da Cidade do Vaticano, em substituição ao cardeal Giovanni Lagiolo. Fica claro na carta o rancor de Viganò por ter sido preterido. Para muitos, essa foi a verdadeira razão das denúncias. Muitos leram as cartas e as consideraram desprovidas de provas, sendo para eles um conjunto de conjecturas infundadas. As cartas tiveram um grande impacto na cúria. Coincidência ou não, o Papa Bento XVI renunciou no dia 28 de fevereiro de 2013. Fala-se que Viganò teria derrubado o Papa ou pelo menos dado uma forcinha com as suas cartas. Em 13 de março de 2013, é eleito o primeiro Papa não-europeu desde 731 e o primeiro latino-americano. Tratava-se do argentino George Mario Bergoglio. As posições liberais do novo Papa, principalmente em relação ao homossexualismo, logo fariam Viganò entrar em rota de colisão com ele. Enquanto Núncio, participou da marcha pelo casamento nos Estados Unidos, o que irritou a cúria por poder ser visto como uma interferência em questões internas de outro país. Outra atitude que irritou muito o Vaticano foi quando, na visita do Papa aos Estados Unidos, ele agendou um encontro do pontífice com uma funcionária do condado de Kentucky, de nome Kim Davis, que tinha sido presa por cinco dias por se recusar a emitir licença de casamento para casais do mesmo sexo. Em 2016, Viganò foi citado em uma investigação criminal por supostamente ter, em 2014, acobertado o ilícito dos bispos auxiliares que teriam praticado má conduta sexual com homens adultos. O arcebispo negou veementemente ter colocado o caso para debaixo do tapete, mas o estrago já estava feito. Todas essas polêmicas fizeram com que fosse, em 2016, removido pelo Papa da anunciatura de Washington e forçado a se aposentar. O arcebispo sentiu-se perseguido e procurou retaliar. Em 2018, ele acusou o Papa de ter ficado inerte quando teria sido informado sobre denúncias de abusos sexuais supostamente cometidos pelo ex-cardeal Theodore McCary contra um adolescente seminarista décadas atrás. Disse que alertou pessoalmente o Papa logo no início do seu pontificado. O arcebispo, entretanto, nunca formalizou as acusações nem apresentou provas do encontro em que teria ocorrido a redenúncia. A maioria dos vaticanistas entendem que a acusação teve o mero objetivo de atingir o Papa Francisco em face das suas posições políticas e também porque Viganò se sentiu perseguido pelo pontífice argentino. É isso aí pessoal, infelizmente o mundo hoje está muito dividido, não apenas na igreja católica. Tal situação é potencialmente perigosa e vamos torcer para que as pessoas aceitem aqueles que têm posição política ou mesmo religiosa diferente. Valeu!